Sobre a proteção de Deus e Nossa Senhora de Piedade, vamos dar início à 17ª sessão ordinária de 2020. Peço ao Sr. Secretário que faça chamada regimental. Adélcio Vieira de Jesus. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Benedito Alves dos Santos. Presente. Daniel Dias de Moraes. Presente. Geraldo Amancio Vieira. Presente. Jorge de Souza Biscaia Jr. José Anésio Xavier Lênis. Presente. Marli Aparecida Godinho. Presente. Mauro Vieira Machado. Nélson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Samuel de Oliveira Guimarães. Wagner Takeshi Yoshizako. Presente. Convido o vereador Samuel a ler uma passagem da Bíblia. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, do que os seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Coloco em votação a ata da 16ª sessão ordinária de 2020. Os que forem favoráveis pelo ministro Santar, que forem em conta, que se levantem. Ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça leitura do expediente recebido. Requerimento 78 de 2020. Autoria do vereador Marli Aparecida Godinho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento empígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do desejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada presta e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeita Municipal. Protocolo 6662 de 2020. Autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento empígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do desejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada presta e consideração. Requerimento 76 de 2020. Autoria do vereador Adelso Vieira de Jesus. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento empígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transportes, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do desejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado a presta e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Requerimento 80 de 2020. Autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento empígrafe, encaminhamos cópia do protocolo de encaminhamento à empresa Electro, conforme solicitado. Valemos-nos do desejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado a presta e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Requerimento 77 de 2020. Autoria do vereador Marli Aparecida Godinho. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento empígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Obras, Urbanismo e Habitação, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos do desejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado a presta e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício número 385 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, Estamos encaminhando, anexa, as prestações de contas do recurso transferido, fundo a fundo, à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, referente ao recurso recebido nos meses de junho, julho, agosto e setembro de 2020, no valor de R$ 223.622,63, conforme o processo PMP 12191, de 2018, do termo de convênio 002, barra 2019, mês de agosto, no valor de R$ 100 mil, conforme o processo PMP 12191, de 2018, do termo aditivo número 5, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Alonjo Ribeiro, Secretaria, Secretária de Orçamentos e Finanças. Ofício número 386 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, Estamos encaminhando, anexa, as prestações de contas de transferência de recurso para a prestação de serviços médicos, na maternidade, para a Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 313.829,42, referente ao recurso recebido nos meses de julho, agosto e setembro de 2020, conforme convênio 003, de 2019, do termo aditivo número 001, de 2019, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade, respeitosamente, Marilza Aparecida de Alonjo Ribeiro, Secretária de Orçamentos e Finanças. Ofício 387 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, Estamos encaminhando, anexa, as prestações de contas de transferência de recurso para a prestação de serviços, pronto atendimento, urgência e emergência, bem como o serviço de transporte de urgência, emergência, para a Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 16.500, termo de colaboração 001, de 2019, inexigibilidade 033, barra 2018, TA 002, 2020, referente ao recurso recebido no mês de junho de 2020, e o valor de R$ 659.102,93, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2020, conforme termo de colaboração 001, 2019, inexigibilidade 033, 2018, TA 005, 2019, ao termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade, respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, Secretária de Orçamentos e Finanças. Ofício número 388, de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, estamos encaminhando anexa a prestação de contas do recurso transferido à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 22.440,44, referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2020, respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, Secretária de Orçamentos e Finanças. Ofício 161, de 2020. Botucatu, 5 de outubro de 2020. Senhor presidente, em atendimento à lei complementar número 101,00, responsabilidade fiscal de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, as administrações municipais necessitam adotar providências de natureza orçamentária e financeira, ciente da importância da lei e com o objetivo de aprimorar as relações contratuais que a Sabespra mantém com essa municipalidade, nos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, apresentamos à Prefeitura Municipal, através de ofício protocolado, as informações relevantes para a montagem e consecução das peças orçamentárias preconizadas pelos artigos 2,48 e 60, da lei 4.320, normas gerais para elaboração e controle dos orçamentos, e artigo 4,5 e 4,8 da lei 101,00, responsabilidade fiscal, bem como para as programações e execuções financeiras. prestação de serviços da Sabespra, valores nominais, faturamento bruto, água e esgoto acumulado, realização de janeiro a agosto de 2020, R$ 145.864,00, de janeiro a dezembro, previsão R$ 290.887,79, faturamento bruto, água e esgoto, média mensal, de janeiro a agosto de 2020, realização R$ 18.229,25, previsão de janeiro a dezembro de 2021, R$ 24.240,65, volume por métodos cúbicos, média mensal, faturada de água, realização de janeiro a agosto de 2020, métodos cúbicos 2013, previsão de janeiro a dezembro de 2021, métodos cúbicos R$ 2.368,00, valores atualizados, estoque de débitos em aberto e parcelamentos de débitos em aberto, posição R$ 31,20,00, contas de águas e esgotos suspensas, em análise, posição em R$ 31,08,2020, considerando os termos da Lei Complementar 101,00, que impõe a Sabesp, responsabilidade no sentido do acompanhamento de suas receitas, solicitamos a Vossa Excelência, considerar essas informações, quanto ao dos exames dos valores orçamentários e financeiros do município e da avaliação da sua gestão fiscal. Agradecemos a atenção que essa solicitação possa merecer de Vossa Excelência, colocando-nos à disposição para qualquer esclarecimento que foram necessários. Para tanto, estaremos ao seu inteiro dispor, através do telefone 14-3811-8290. Atenção, Maurício Tápia, Superintendente da Unidade de Negócios Médio Tietê. Convite a Comandante do 14º Batalhão da Polícia Militar Metropolitana, Tenente Coronel PM Eunício Rosa Gudinho, tenho a honra de convidar Vossa Excelência para solenidade alusiva ao 128º aniversário desta Organização Policial Militar e Passagem de Comando. Em virtude da situação sanitária do momento, este convite é individual e o uso das máscaras de proteção é obrigatório. 23 de outubro de 2020, às 10 horas. Rua Líbero, M7, número 432, Jardim P, Osasco, São Paulo. Procedência, Poder Executivo. Assunto, projeto de lei número 36 de 2020. Dispõe sobre a dilação de ferimento do pagamento de preço público de exceção de uso cobrada na CA-A-B-A-S-P, Centro de Abastecimento Municipal, nesta municipalidade dos permissionários e usuários deste estabelecimento, para fins de comercialização de seus produtos, para o período de março a agosto de 2020, em razão da pandemia decorrente do COVID-19, conforme especificações abaixo indicada. Senhor presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação desta igreja, como a municipal, o projeto de lei número 36 de 2020, que dispõe sobre a dilação de ferimento do pagamento do preço público do uso cobrado na CA-A-B-A-S-P, Central de Abastecimento Municipal, nesta municipalidade, dos permissionários e usuários deste estabelecimento, para fins de comercialização de seus produtos, para o período de março a agosto de 2020, em razão da pandemia decorrente do COVID-19. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 4.2, primeiro da Lei Orgânica Municipal, LOM, de 5 de abril de 1990. Valemos-nos dois em sejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja-casa legislativa a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadal de Resente, Prefeito Municipal. Procedência ao Poder Executivo. Assunto, Projeto de Lei nº 39, de 2020. Institui o Plano de Mobilidade Humana Sustentável do Município de Piedade e das outras providências. Sr. Presidente, temos a elevada honra de submeter a vossa excelência e aos seus dignos pares o presente projeto de lei nº 39, de 2020. Institui o Plano de Mobilidade Humana Sustentável do Município de Piedade e das outras providências. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42 da Lei Organa Municipal, LOM, de 5 de abril de 1990. Valemo-nos do ensejo para renovar a vossa excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram, dignificam esta igreja-casa legislativa, a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadal de Resente, Prefeito Municipal. Procedência, Poder de Executivo. Procedência, Poder de Executivo. Poder de Executivo. Obrigado. O projeto de lei 39 de 2020 institui o plano de mobilidade humana sustentável do município de Piedade e das outras providências. José Tadeu de Resente, prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais na forma do artigo 2, inciso 1 da lei orgânica do município, faz saber que o legislativo aprovou e ele promulga a seguinte lei. Título 1 dos fundamentos. Artigo 1. Em atendimento ao disposto no artigo 24 da lei federal nº 12, 587, de 3 de janeiro de 2012, fica aprovado o plano de mobilidade humana sustentável do município de Piedade nos termos dispostos na presente lei. Parágrafo único. O plano de mobilidade humana sustentável municipal é um instrumento para a efetivação da política municipal de mobilidade urbana sustentável. Artigo 2. A política municipal de mobilidade humana tem como objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, servindo como instrumento de planejamento e gestão municipal. Parágrafo único. Todas as ideias construídas através do plano de mobilidade urbana do município serão válidas, através de uma conscientização e de um exercício prático da cidadania, com resultados positivos para a transformação da mobilidade humana. Artigo 3. A visão da política municipal de mobilidade humana é incentivar e criar mecanismos para subsidiar o transporte coletivo e ou não motorizado, organizando o uso do espaço público, priorizando as pessoas, através de investimentos em políticas públicas e de conscientização. Artigo 4. A visão da política municipal de mobilidade humana sustentável. Artigo 4. A visão da política municipal de mobilidade humana sustentável. Artigo 4. Para as fins dessa lei, considera-se. 1. Acessibilidade, facilidade disponibilizada às pessoas que possibilitem a todas as autonomias nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor. 2. Códigos de obras, Lei Municipal, Lei nº 3939, de 26 de junho de 2008 e suas alterações. 3. Mobilidade humana, condição, forma e estratégia em que se realiza o deslocamento de pessoas no espaço público e privado no município. 4. Mobilidade humana sustentável, o objetivo máximo de tomar, tornar toda forma de deslocamento sustentável ecologicamente e financeiramente. 5. Modos de transporte motorizado, modalidades que se utilizam de veículos automotores. 6. Modos de transporte cicloativos ou não motorizados, modalidades que se utilizam do esforço humano ou atração animal. 7. PDMP, Plano Diretor Municipal de Piedade. 8. Plano de Mobilidade Humana Sustentável, PMHS. 8. Título 3. Dos principais diretrizes. 9. Capítulo 1. Dos princípios da política municipal de mobilidade humana. 9. Artigo 5. São princípios gerais que fundamentam a política municipal de mobilidade humana sustentável. 1. Priorização do pedestre e do transporte não motorizado e do transporte coletivo. 2. Eficiência e eficácia na prestação dos serviços prestados à população. 3. Acessibilidade universal. 4. Promoção da qualidade de vida. 5. Proteção ambiental. 6. Justiça social. 7. Equidade de direitos. 8. Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da política estadual e nacional de mobilidade urbana. 9. Parágrafo único. 9. São princípios específicos deste plano, conforme a Nexo 1, os objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, os indicadores das normas 37120, do desenvolvimento sustentável nas comunidades e as orientações do desenvolvimento orientado ao transporte sustentável. 10. Capítulo 2. Artigos ativos, transporte não motorizado. 5. Transportes públicos e coletivos. 6. Integração dos modos públicos e privados. 7. Polos geradores de tráfego. 8. Restrição do uso do automóvel, circulação restrita e controlada de estacionamentos. 9. Instrução, instrumento de financiamento da mobilidade urbana e da infraestrutura. 10. Inovação. 9. Seção 1. Segurança e circulação viária. 10. Artigo 7. A diretriz de segurança e circulação viária possui o objetivo geral de garantir a segurança viária, do modo geral, a todos os integrantes do sistema. 11. Parágrafo único. 11. São objetivos específicos a criação de mecanismos que irão garantir a circulação viária da forma segura, aumentando a eficácia dos métodos a serem implantados. 11. Artigo 8. Para melhoria das diretrizes de segurança e circulação viária, serão realizadas as seguintes ações. 1. Aumento do efetivo de fiscalização do trânsito. A. Aumento do efetivo de fiscalização do trânsito de 2 para 7 agentes e após de 7 para 15 agentes divididos em turno. B. Criação efetiva de fiscalização do transporte coletivo a ser composto por 2 agentes. 2. Criação a hierarquia de transportes nela, incluído o motorizado, o não motorizado e os pedestres, com priorização do modal a pé, devendo A. Elaborar projeto para subdivisão dessa hierarquia viária. B. Regulamentar legislação para prever essas hierarquias nos futuros projetos urbanos. 3. Revisão das sinalizações horizontais e verticais, com os seguintes parâmetros. A. Desenvolver projetos para a adequação de todos os sistemas de segurança, lombada, faixas, elevadas, solonizadores, etc. B. Implantar projetos dos sistemas de segurança viária. 4. Apresentação de estudos para os seguintes cruzamentos rotatórios. A. Acesso da Rua Capitão Moraes, com SP079, quilômetro 103, Polícia Rodoviária. B. Rotatória, Praça da Bandeira. C. Cruzamento da Rua Capitão Moraes, com a Rua Francisco Antônio Correia. Cruzamento da Rua General Valdorimo de Lima, com a Rua Capitão Moraes. E. Acesso da Rua Benedito Xavier de Oliveira, via Antônio Leite de Oliveira. F. Cruzamento da Rua Petrolândia, Rua Chosaco no Rama, Rua Francisco Antônio Correia, e Estrada dos Lavadores. G. Cruzamentos da Rua Antônio Leite de Oliveira, Avenida Amazonas, Rua Laureano Pereira de Camargo. H. Cruzamento da Rua Capitão Moraes, com a Rua Vicente de Maio. I. Rotatória da Rua Simão Vieira, com a SP250. J. Cruzamento da SP079, com a Estrada dos Municipais de Giacomo Bassi. K. Cruzamento, Avenida Tenente Procopio Tenório, com a Rua Quintina de Campos, com a Rua Armando Salles. L. Cruzamento, Rua Quintina de Campos, com a Rua Nelson da Silva. M. Cruzamento, SP250, entrada, Barre dos Ortizes, Radar. 5. Implantar sistema de segurança para declive, trecho da usininha. 6. Alterar o projeto trevo da usininha. 7. Núcleos rurais urbanizados merecem estudos para o acesso ao SP. Miguel Russo, Júlio Pará, Caetizal, Roseira e Ribeirão Grande, entre os outros. 8. Criar sistema de fiscalização e monitoramento viado por câmaras. 9. Implementar um sistema de rua com mão única, na Rua Cônico José Rodrigues, de acordo com o plano funcional da SP250, realizado pelo DEP. Artigo 9. Artigo 9. Artigo 9. Para colaborar com a medição e implementação das ações descritas acima, além das próprias ações, usaremos os seguintes indicadores. 1. Primeiro, melhorias em cruzamentos rotatórios. 2. Sistema de monitoramento integrado. 3. Atualização do plano diretor municipal. 4. Atualização da lei do parcelamento do solo. 5. Sinalização completa. 6. Interversão no entorno das praças. Artigo 12. Para colaborar com a medição e implementação das ações descritas acima, além das próprias ações, usaremos os seguintes indicadores. 1. Criar o Conselho Municipal de Mobilidade Humana Sustentável. 2. Institucionalização do Seminário Anual. 3. Pesquisas, enquetes de satisfação anual. 4. Criar e integrar um calendário anual de mobilidade humana sustentável com meio ambiente. 5. Criação da estratégia de planejamento da cidade polinucleada. Artigo 16. A diretriz de transporte ciclos ativos não motorizados tem como objetivo gerar e incentivar o uso de meios de locomoção sustentáveis e não ou menos poluentes. Parágrafo único, são objetivos específicos dessas diretrizes. A. Modificar padrões culturais a médio e longo prazo. B. Realizar campanhas de incentivo e movimentos para o uso de transportes não motorizados. C. Conscientizar a sociedade em geral com campanhas permanentes. Artigo 17. Para a melhoria da diretriz de transporte ciclos ativos, serão realizadas as seguintes ações. 1. Implantação de ciclofaixas nas marginais Rio Pirapora e Ribeirão dos Cotianos, com aproximadamente 5 quilômetros. Artigo 18. Para colaborar com a medição e implementação das ações descritas acima, além das próprias ações, usaremos os seguintes indicadores. 1. Implantação de ciclofaixas. 2. Implantação de ciclovia. 3. Bicicletados públicos. 4. Cicloativos, patinetes. 5. Regulamentação dos cicloativos. 6. Sexto, sinalização nas estradas vicinais. 5. Transporte público coletivo. Artigo 19. A diretriz de transporte público e coletivo tem como objetivo de adequar o sistema público de transporte e implementar facilitadores para seu desenvolvimento. Parágrafos únicos são objetivos específicos. A. Realizar estudos e testes para melhorar atender aos bairros centrais e periféricos. B. Criar incentivos ao uso do transporte coletivo. Artigo 20. Para melhoria das diretrizes de transporte público e coletivo, serão realizadas as seguintes ações. Artigo 21. Para colaborar com a medição de implementação das ações descritas acima, além das próprias ações, usaremos os seguintes indicadores. Artigo 21. Sessão 6. Sessão 6. Sessão 6. Integração dos modos públicos e privados. Artigo 22. A diretriz de integração dos modos públicos e privados tem como objetivo geral criar formas para unificar modos de pagamento e informações. Integração dos modos públicos e privados. Sessão 7. Dos polos geradores de tráfego. Artigo 25. A diretriz dos polos geradores de tráfego tem como objetivo geral flexibilizar pontos que interfiram diretamente na mobilidade urbana. Artigo 26. Para melhoria das diretrizes de integração dos modos públicos e privados, são realizadas as seguintes ações. Criar polos livres próximos aos polos geradores para transporte regulamentado e ou transporte compartilhado. 2. Regulamentar a carga e descarga nos polos geradores. 3. Regulamentar a circulação próxima aos polos geradores. 4. Modificar o plano diretor quanto ao zoneamento comercial na área central, com a criação de corredores de desenvolvimento comerciais em áreas de expansão do município. 5. Flexibilizar o horário de atendimento de repartições públicas de escolas, em especial alternando a entrada e saída de alunos nas escolas municipais e das escolas estaduais. 6. Criar postos de atendimento públicos descentralizados. 7. Alterar localização do terminal rodoviário municipal que possibilite sua ampliação. Artigo 27. Para colaborar com a medição da implementação das ações inscritas da CIM, além das próprias criações, usaremos os seguintes indicadores. 1. Criação de pontos livres. 2. Necessidade de elaboração do decreto para carga e descarga. 3. Necessidade de elaboração do decreto para estudos de impacto de vizinhança. 4. Postos descentralizados. Seção 8. Restrição do uso do automóvel. Circulação restrita e controlada. Estacionamentos. Artigo 28. A diretriz restrição do uso do automóvel. Circulação restrita e controlada. Estacionamentos. Tem como objetivo gerar, criar e ou modificar legislação vigente. Artigo 29. Para melhoria da diretriz restrição do uso do automóvel, circulação restrita e controlada, estacionamentos serão realizadas em seguintes ações. Artigo 30. Para colaborar com a medição e implementação das ações escritas acima, além das próprias ações, usaremos os seguintes indicadores. 1. Atualizar a legislação da zona azul. 2. Criar legislação para a rua do lazer. 3. 3. Implementar os instrumentos dos estudos da cidade. 4. Artigo 31. A diretriz instrumento de financiamento da mobilidade urbana e da infraestrutura tem como objetivo geral criar parcerias entre iniciativas públicas e privadas para garantir a mobilidade. Artigo 32. Para melhoria das diretrizes e instrumentos de financiamento da mobilidade urbana e da infraestrutura, são realizadas em seguintes ações. Artigo 31. Criação de terminais e ou paradas de ônibus nos seguintes termos. A. Implantar terminais e ou paradas de ônibus de transportes coletivos na área central e marginais. B. Regulamentar o uso dos terminais e ou paradas de ônibus como espaço publicitário, em contrapartida à manutenção dos mesmos pela iniciativa privada. 3. Formatação de parceria com empresas de tecnologia e infraestrutura e mobilidade. Artigo 33. Para colaborar com a medição da implementação das ações descritas acima, além das próprias ações, usaremos os seguintes indicadores. 1. Atualização da legislação da Zona Azul. 2. Atualizar o Código Tributário. 3. Regulamentar o uso da publicidade nos equipamentos e imobiliários públicos. Artigo 36. Para colaborar com a medicação da implementação das ações descritas acima, além das próprias ações, usaremos os seguintes indicadores. 1. Implementação dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. 2. Indicação da ISO. Artigo 37. 120. E terceiro, inserção das energias alternativas nos equipamentos públicos. Artigo 37. A gestão democrática tem como objetivo estabelecer uma relação entre a administração pública e a população construída com base na democracia comunitária e na cidadania, assegurando o controle pela sociedade e visando a sustentabilidade do município. Artigo 38. A gestão democrática será implementada através das seguintes estruturas. Primeiro, órgãos colegiados, tais como o plano de mobilidade humana sustentável. Dois, debates, audiências e consultas públicas. Terceiro, conferências. Quarto, iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas e projetos de desenvolvimento sustentável do município. Quarto, presbicídio. Sexto, referendo e sétimo, orçamento elaborado com a participação da comunidade. Artigo 39. Fica criado o Conselho Municipal de Mobilidade Humana Sustentável, PMHS, que contará com a participação paritária entre o governo e a sociedade civil. Será composto por 12 representantes totais das entidades da sociedade civil e do poder executivo, indicado de forma prioritária. Artigo 36. Para colaborar com a medição da implementação das ações descritas acima, além das próprias ações, usaremos os seguintes indicadores. 1. Implementação dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. 2. Indicadores da ISO 37, 120 e 3. Inserção das energias alternativas nos equipamentos públicos. Artigo 37. A gestão democrática tem como objetivo estabelecer uma relação entre a administração pública e a população, construída com base na democracia comunitária e na cidadania, assegurando o controle pela sociedade e visando a sustentabilidade do município. Artigo 38. A gestão democrática será implementada através das seguintes estruturas. 1. Órgão colegiado, tais como Plano de Mobilidade Humana Sustentável. 2. Debates, audiências e consultas públicas. 3. Conferências. 4. Iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas e projetos de desenvolvimento sustentável do município. 5. Presbiscito. 6. Referendo e 7. Orçamento elaborado com a participação da comunidade. Artigo 39. Artigo 39. Fica criado o Conselho Municipal de Mobilidade Humana Sustentável, PMHS, que contará com a participação paritária entre o governo e a sociedade civil. Será composto por 12 representantes totais das entidades, da sociedade civil e do Poder Executivo, indicados de forma paritária e ter as segundas atribuições. 1. Emitir orientações e recomendações sobre a aplicação da Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, e sobre os demais atos normativos relacionados ao tema da mobilidade. 2. Incentivar a criação e estruturação e o fortalecimento institucional de conselhos afetos à política de desenvolvimento do município. 3. Propor acompanhar, fiscalizar e avaliar a implementação dos objetivos e diretrizes do Plano de Mobilidade Humana Sustentável, PMHS, e a execução dos planos, programas e projetos de interesse para o desenvolvimento urbano, rural e ambiental, podendo ouvir os demais conselhos municipais quando atender necessário. 4. Apresentar, apreciar e avaliar propostas de revisão e adequação da legislação urbanística e do presente plano. 5. Propor, apreciar e avaliar projetos de leis e medidas administrativas que possam ter repercussão à mobilidade sustentável do município. 6. Sugerir ao Poder Executivo adequações nas ações destinadas à implementação dos objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos referentes ao desenvolvimento e ao planejamento da mobilidade sustentável. 7. Debater e imprenar matérias relacionadas com o Plano de Mobilidade Humana Sustentável, PMHS, emitindo sugestões ao Poder Executivo. 8. Construir e aprovar, por maioria do conselho, seu regimento próprio. Artigo 40. O Poder Executivo promoverá debates com municípios limitrofes, podendo formular políticas, diretrizes e ações comuns que abranjam a totalidade ou parte do seu território, baseada nessa lei e destinada à superação de problemas setoriais ou regionais comuns, bem como firmar convênios ou consórcios com esse objetivo, sem prejuízo de igual articulação com o Governo do Estado de São Paulo. Artigo 41. Os planos interventos do processo de gestão democrática do município deverão ser compatíveis entre si e seguir as políticas de desenvolvimento contidas na presente lei, bem como levar em consideração os planos intermunicipais de cuja elaboração o município participe. Artigo 42. O presbicito é caracterizado por ser uma consulta de caráter geral que visa decidir previamente sobre fato específico, decisão política, programa ou obra pública a ser exercitado no âmbito da competência municipal relacionada aos interesses da comunidade local. Artigo 43. O referendo é a manifestação do eleitorado sobre matéria legislativa de âmbito municipal decidida no todo ou em parte. Artigo 44. O referendo e o presbicito da iniciativa popular deverão obedecer ao disposto na lei orgânica do município de piedade. Artigo 45. Será estabelecida para cada ação inserida nas diretrizes deste plano, prazos a serem realizados, podendo ser a curto, médio e longo. Artigo 46. Os recursos para a efetivação do plano serão alocados na lei orçamentária municipal e na lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 47. Fazem parte desta lei os seguintes anexos. anexo 4. Alo trial. localização de piedade. 2. Anexo 2. Núcleos urbanos de piedade. Anexo 3. Abragência de transporte coletivo atual. Anexo 3A. Proposta de transporte coletivo. Anexo 4A. Mapa físico, densidade demográfica. Anexo 5B. Mapa físico, morfologia urbana. Anexo 5. Localização das ações efetivas do plano. Anexo 6A, circulação viária, diretrizes 1, segurança e circulação viária Anexo 6B, circulação viária, diretrizes 1, diagramas de contagem e soluções das principais interseções Anexo 6C, circulação viária, diretrizes 4, transportes não autorizados Anexo 4D, circulação viária, diretrizes 6, integração dos modos públicos privados não autorizados Anexo 6E, circulação viária, diretrizes 7, polos geradores de viagem Anexo 7F, circulação viária, diretrizes 8, áreas e horários de acesso e circulação registrita e controlada Estacionamentos Anexo 6, intervenções pontuais Anexo 7A, intervenções pontuais Etapa 1, etapa 01, praça central Anexo 7B, intervenções pontuais Etapa 2, calçadão Anexo 7C, intervenções pontuais Etapa 3, eixo verde Anexo 7, prazo dos indicadores e das diretrizes Diretrizes, segurança e circulação viária Gestão democrática e sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica Acessibilidade para PCDS e restrição Transporte não motorizado, ciclo ativos Transportes públicos e coletivos Integração dos modos públicos e privados e os não motorizados Circo ativos, diretrizes, polos geradores de viagem, áreas e horários de acesso e circulação restrita e controlada Estacionamento Diretrizes, instrumentos de financiamento do transporte coletivo, da infraestrutura Inovações Anexo 9 Princípios e diretrizes da metodologia utilizadas para a realização do plano 1. Objetivo do desenvolvimento sustentável que compõe a agenda 2030 da ONU Metas específicas com relação direta à mobilidade humana 1. Erradicação da pobreza 2. Fome zero 3. Boa saúde e bem-estar 4. Educação e qualidade 5. Igualdade de gênero 6. Água limpa e saneamento 7. Energia acessível e limpa 8. Emprego digno e crescimento econômico 9. Indústria, inovação e infraestrutura 10. Redução das desigualdades 11. Cidades e comunidades sustentáveis 12. Consumo e produção responsáveis 13. Combate às alterações climáticas 15. Vida sobre a terra 16. Paz, justiça e instituições fortes 17. Parcerias em prol das metas 2. Da ISO 37120 2017 Indicador número 8 Meio ambiente Indicador número 13 Recreação Indicador número 18 Transporte Indicador número 19 Planejamento urbano 3. Desenvolvimento orientado dos transportes sustentáveis de OTS 20º Anexo 10 Artigo 48 Para o acompanhamento e implementação das ações constantes do plano de mobilidade humana poderão ser constituídos grupos intersecretariais Artigo 49 O plano municipal de mobilidade humana de piedade deverá ser revisto periodicamente a cada 5 anos a partir da data da sua publicação e as suas revisões deverão ser precedidas da elaboração de levantamentos e estudos do município Parágrafo único As revisões desse plano deverão contemplar a análise do desempenho em relação aos modos, ao serviço e às infraestruturas de transporte no território do município mediante o uso de indicadores bem como deverão contemplar a avaliação de tendências do sistema de mobilidade humana por meio da construção de cenários que deverão considerar horizontes de curto, médio e longo prazo Artigo 50 O relatório técnico bem como todo o conteúdo dessa legislação que contém o plano de mobilidade humana deverá estar disponibilizado na página eletrônica da Prefeitura Municipal de Piedade Artigo 51 A Prefeitura Municipal de Piedade poderá editar outros atos normativos como objetivo de garantir a eficácia e a efetividade dos dispostos disposições dessa lei Artigo 52 Esta lei entrará em vigor na data da publicação revogadas a disposições encontradas Piedade 7 de outubro de 2020 José Tadeu de Resende Prefeito Municipal Procedência Poder Executivo Assunto Projeto de Lei 40 de 2020 Cria Programa Viva Mais Homero Gomes Direcionado aos idosos do município de Piedade Senhor Presidente Temos a honra de submeter a elevada apreciação desta Igreja Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 40 de 2020 que tem por objetivo criar o programa Viva Mais Homero Gomes no âmbito do município de Piedade Assim solicitamos a apreciação do presente Projeto de Lei na forma do artigo 42 parágrafo 1 da Lei Orgânica do Município LOM de 5 de abril de 1990 Valemos-nos do desejo para renovar a vossa excelência assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevado a presta consideração Atenciosamente José Tadeu de Resente Prefeito Municipal Procedência Poder Executivo Assunto Projeto de Lei nº 41 de 2020 da denominação do Centro Esportivo Nelson Peixoto Fleire do Centro Esportivo localizado no bairro Paulo Laze Mendes Excelentíssimo Presidente temos a elevada honra de submeter a apreciação de vossa excelência e dos seus dignos pares o Projeto de Lei nº 2020 que tem por escopo da denominação do Centro Esportivo Nelson Peixoto Fleire no Centro Esportivo localizado no bairro Paulo Laze Mendes Trata-se de justa homenagem ao cidadão Nelson Peixoto Fleire que contribuiu com o desenvolvimento do município de Piedade gerando emprego e renda com a empresa Estil S.A. que se instalou em Piedade em 1975 tendo 45 anos de atuação no município de Piedade assim solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do artigo 42 da lei orgânica do município LOM de 5 de abril de 1990 valemos-nos do exenso para renovar a vossa excelência assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa a nossa manifestação de elevada presta consideração atenciosamente José Tadeu Presidente Prefeito Municipal Procedência ao Poder Executivo Assunto Projeto de Lei nº 42 de 2020 Autoriza o Poder Executivo a otorgar a concessão onerosa de uso dos quiosques públicos e das outras providências Excelentíssimo Presidente Temos a elevada honra de submeter a apreciação de vossa excelência e dos seus dignos pares o Projeto de Lei nº 2020 que autoriza o Poder Executivo a otorgar a concessão onerosa de uso dos quiosques públicos e das outras providências Trata-se da necessidade de autorização legislativa para que o Poder Público possa conceder os quiosques e que isso seja feito de forma regularmentada por lei O funcionamento e as obrigações da administração pública estão disciplinadas no presente projeto que objetiva o desenvolvimento do turismo através da criação de um local em que os produtores locais possam comerciar seus produtos artesanais aos turistas e população local A concessão será feita mediante concorrência pública e o presente projeto de lei quando transformado em lei será o balizador dos temas da concorrência Assim solicitamos a apreciação do presente do projeto de lei na forma do artigo 1 42 da lei orgânica do município LOM de 5 de abril de 1990 Valemos-nos do desejo para renovar a vossa excelência assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta igreja casa legislativa a nossa manifestação de elevada presta e consideração atenciosamente José Tadeu de Resende prefeito municipal artigo 1º Fica o poder executivo autorizado a proceder concessão de uso de espaço público destinado a exploração comercial de quiosques situados na praça Raimundo Antônio Antunes Soares denominada pela lei municipal nº 1 979 de 25 de junho de 1990 artigo 2 para efeitos desta lei quiosques é o imóvel de propriedade do município situado em logradouro público na praça Raimundo Antunes Soares padronizado ou não pela administração municipal artigo 3 as benfeitorias e os repados dependem de prévia e expressa autorização do município e serão incorporados a este sem ônus para a administração municipal artigo 4º a concessão para a exploração econômica dos quiosques será realizada mediante procedimento licitatório na forma e nos termos do respectivo edital artigo 5º a concessão para a exploração econômica dos quiosques será realizada mediante o pagamento do valor do preço público mensal de no mínimo de 150 reais artigo 6º a concessão para a exploração econômica dos quiosques será pelo prazo de 12 meses podendo ser prorrogado por igual período observando o prazo máximo de 60 meses artigo 7º é permitida a transferência da outorga pelo prazo restante a terceiros que atendam aos requisitos exigidos nesta lei artigo 8º extingue-se a concessão são diretos dos concessionários sem prejuízo de outros assegurados por esta lei, na legislação municipal, no edital de licitação ou no contrato, utilizar os quiosques exclusivamente para a comercialização de alimentos artesanais, desde que observadas normas de exigências da vigilância sanitárias. Artigo 11. Os quiosques deverão ter a obrigatoriedade de funcionamento ao sábado, domingos e feriados, sob pena de rescisão do contrato de concessão, sendo facultativo o funcionamento de segunda a sexta-feira. Artigo 12. Constitui proibições aos concessionários sem prejuízo de outros estabelecidos por esta lei, na legislação municipal, no edital de licitação no contrato. Artigo 13. São obrigações dos concessionários sem prejuízo de outros estabelecidos nesta lei, na legislação municipal, no edital de licitação ou no contrato. Artigo 14. Compete ao município, por intermédio da fiscalização, o acompanhamento do cumprimento das obrigações, objeto da concessão desta lei, ficando os concessionários obrigados a permitir e facilitar, a qualquer tempo, e atender à determinação durante sua realização, facultando o livre acesso aos espaços destinados ao uso, às suas instalações, bem como a todos os registros, documentos pertinentes. Artigo 15. Quando ocorrer a prática de infração cometida pelo concessionário, por inobservância, a qualquer disposição desta lei será aplicada às seguintes penalidades. Artigo 16. A fiscalização decorrente do cumprimento desta lei e aplicação das penalidades previstas no artigo 15 será atribuição dos fiscais municipais do setor de fiscalização municipal. Artigo 17. A notificação ou auto de infração será lavrada no momento em que a infração for constatada. Artigo 18. Uma vez lavrada, a notificação ou do auto de infração não poderá ser alterada, inutilizada ou considerada sem efeito, sem o julgamento final. Artigo 19. Das sanções de impostos pelo fiscal municipal, caberá recurso de defesa com efeito suspensivo. Artigo 20. Transcorrida a fase recursal, ou proferido o julgamento definitivo, o procedimento deverá ser encaminhado ao setor de lançadoria para o lançamento do valor de penalidade de multa. Artigo 21. O recolhimento da multa será efetuado aos cofres municipais nos seguintes prazos. Artigo 22. O não recolhimento da multa nos prazos previstos no artigo anterior implicará na inscrição do débito em dívida ativa com os acréscimos legais. Artigo 23. O interessado explorar economicamente os quiostes poderá participar do procedimento licitatório e ocupar um dos quiostes disponibilizados. Terão direito a uma concessão pelo período indicado no artigo 6 desta lei. Artigo 24. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal regulamentar a presente lei mediante decreto. Artigo 25. As despesas com a execução desta lei ocorrerão por doação orçamentária própria suplementada, se necessário. Artigo 26. Esta lei intervigou na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Tadeu de Resente, Prefeito Municipal de Piedade. Procedência, vereador Nelson Prestes de Oliveira. Assunto, Projeto de Lei nº 14 de 2020. Dá a denominação de Estrada Municipal Carmelino de Paulanhai à Estrada PDD 282, no bairro Ribeirão Bonito. Projeto de Lei nº 14 de 13 de outubro de 2020. Dá a denominação de Estrada Municipal Carmelino de Paulanhai à Estrada PDD 282, no bairro Ribeirão Bonito. O Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das distribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1. A Estrada Municipal PDD 282, que liga a rodovia Padre Guilherme Roubo, ao bairro Ribeirão Bonito, passa a ter a seguinte denominação. Estrada Municipal Carmelino de Paula Anhaia. Artigo 2. As despesas decorrentes da presente lei correrão à conta da dotação orçamentária própria. Artigo 3. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. O Sr. Carmelino foi lavrador e comerciante e também foi quarteirão, contribuiu efetivamente para o desenvolvimento do bairro, providenciando máquinas quando necessário para fazer a manutenção das estradas. Era muito atencioso, acompanhava o serviço do começo ao fim e oferecia alimento para os trabalhadores que vinham prestar o serviço. O Sr. Carmelino nasceu no bairro e ali viveu até o fim de sua vida. Era casado com a Sra. Maria de Camargo e teve sete filhos, Pedro, Salvador, Tereza, João, Antônio e Rita. Considera-se justo diante do exposto que a Câmara Municipal, Casa Representante do Povo Piedadense, renda a sua gratidão e reconhecimento ao saudoso munícipe. Plenário Vereador Roberto Olímpia Silva, 13 de outubro de 2009. Nelson Prestes de Oliveira, Vereador PSDB. Os ofícios ficarão na Secretaria e o convite à disposição dos Srs. Vereadores. Os projetos terão encaminhado à procuradoria jurídica para seus pareceres jurídicos e, a seguir, às comissões competentes para seus pareceres. Passamos à leitura das indicações. Indicação número 118 de 2020. Indica a manutenção em estrada no bairro Boa Vista. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal obedecido às formalidades regimentais que seja realizada a manutenção, passar máquina e colocar pedras na estrada rural do bairro Boa Vista, que inicia o acesso ao bairro do Leite, e próxima à empresa, Caolim, contorna o bairro e termina na mesma estrada de acesso ao bairro do Leite. Plenário Vereador Roberto Olímpia Silva, 5 de outubro de 2020. Samuel de Oliveira Guimarães, Vereador PSDB. Indicação número 119 de 2020. Indica a troca de tampa de bueiro na Vila Maria. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal obedecido às formalidades regimentais que seja feita a troca da tampa do bueiro na rua 120, número 17, na Vila Maria. Plenário Vereador Roberto Olímpia Silva, 5 de outubro de 2020. Samuel de Oliveira Guimarães, Vereador PSDB. Indicação número 120 de 2020. Indica a melhoria em bueiro do bairro dos Moreiras. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal obedecido às formalidades regimentais e reforma a reforma de bueiro na rua João Gonçalves, próxima à Igreja Congregação Cristã do Brasil. Fotos em anexo. Vereador, plenário Vereador Roberto Olímpia Silva, 6 de outubro de 2020. Vereador Wagner Takeshi Yoshizako, MDB. Indicação número 121 de 2020. Indica a colocação de lombada na estrada Carolina Paz Grangeiro, no bairro Piratuba. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal obedecido às formalidades regimentais a colocação de uma lombada na estrada Carolina Paz Grangeiro, no bairro Piratuba, em frente ao comércio Casa Nobre. plenário Vereador Roberto Olímpia Silva, 14 de outubro de 2020. José Anésio Xavier Alímpia, vereador PP. Indicação número 122 de 2020. Indica estudo para desassoreamento de um córrego no bairro das Funas. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal obedecido às formalidades regimentais seja feito estudo para desassoreamento de um córrego no bairro das Funas, próximo à residência do senhor Juarez Antônio da Silva, respeitando-se as leis ambientais. plenário Vereador Roberto Olímpia Silva, 15 de outubro de 2020. José Anésio Xavier Alímpia, vereador PP. E Maria Parecida Godinho, vereadora PSDB. Indicação número 124 de 2020. Indica a instalação de lombada no bairro do Funil. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal obedecido às formalidades regimentais a instalação de uma lombada, próxima à residência do senhor José Xavier, no bairro do Funil. Plenário Vereador Roberto Olímpia Silva, 15 de outubro de 2020. Alex Olímpia Silva, vereador PTB. As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Não havendo mais matéria no expediente, a pedido do vereador Mauro, nós teremos um intervalo de 15 minutos sobre o projeto de lei de subvenção para a Santa Casa, para melhor entendimento. Então teremos um intervalo regimental aí para melhor esclarecimento. Aproveitando o provedor que está aqui, ele pode até acompanhar a reunião sobre o vereador Mauro o que quiser. Então teremos um intervalo regimental para... Antes de dar passando a ordem do dia. Passamos a ordem do dia. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental. Adelso Vieira de Jesus, presente. Benedito Alves dos Santos, presente. Daniel Dias Moraes, presente. Geraldo Amancio Vieira, presente. Jorge de Souza Biscaia Jr., presente. José Anésio Xavier Lames, presente. Marli Aparecida Godinho, presente. Mauro Vieira Machado, Nelson Pézio Oliveira, Nilza Maria dos Santos Godinho, Samuel de Oliveira Guimarães, Wagner Taquês Chanchinzaco. Doze vereadores presentes, senhor presente. Passamos ao ordem do dia. Que o projeto de lei 4.20.20 Altera a redação do inciso terceiro. Perdão, é a redação final do projeto de lei 4.20.20. Altera a redação do inciso terceiro. Suprime o item quarto. E os parágrafos terceiro e quarto. Todos do artigo 2º da Lei Municipal 40.98, de 15 de abril de 2010. que transforma em área rural, a margem da represa de Itupararanga em área de expansão urbana. O projeto e as emendas já foram lidas. O senhor dispensa a leitura. Coloco em discussão. A redação final do projeto de lei 4.20. Coloco em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação a redação final. Aqueles que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem em conta que se levantem. Projeto aprovado. Projeto 34.2020. Dispôs sobre a implantação de condomínios horizontais e lotes em zona urbana, de expansão urbana, conforme especifica. O projeto já foi lido. O senhor dispensa uma leitura. Peço o senhor quitar que faça a leitura da emenda e dos parecidas comissões. A emenda e os parecidas. A emenda e os parecidas. Proposta de emenda nº 1 ao projeto de lei nº 34 de 2020. Altera-se o parágrafo único do artigo 5º do projeto de lei nº 34 de 2020, passando a ter a seguinte redação. Artigo 5º. Parágrafo único. Considerando-se leis municipais de ordenamento territorial e a lei de parcelamento do solo, o plano diretor do município, zoneamento e código de obras e edificação. Redação anterior. Artigo 5º. Parágrafo único. Considera-se leis municipais de ordenamento territorial e de lei de parcelamento do solo, o código de obras e edificações. Bernardo Vereador Roberto Verinda Silva, 19 de outubro de 2020. Justificativa. Se demonstra a nítida necessidade de se acrescentar outros instrumentos de ordenação territorial municipal, os quais não foram contemplados pelo Executivo no presente projeto. Diante dessas argumentações, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta matéria. Vereador Mauro Vieira Machado. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Processo nº 7.595, de 2020. Projeto de Lei nº 34, de 2020, de Autoria do Poder Executivo. Aparecer. Após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 15 de 10 de 2020. Marlin Aparecida Godinho, presidente. Mauro Vieira Machado, vice-presidente. E Alex Pinheiro da Silva, membro. Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Processo nº 7.595, de 2020. Projeto de Lei nº 34, de 2020, de Autoria do Poder Executivo. Aparecer. Após a devida apreciação e consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 15 de 10 de 2020. José Anésio Xavier Lemes, presidente. Benedito Alves dos Santos, vice-presidente. Voto em separado de membro da Comissão de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Processo nº 7.595, de 2020. Projeto de Lei nº 34, de 2020, de Autoria do Poder Executivo. Com base no parágrafo 3º do artigo 70 do Regimento Interno, apresento meu voto em separado contrário ao relator por conta de dois pontos que apresento abaixo. Plano Diretor Desatualizado, planejamento de uma importância para o desenvolvimento ordenado do município e que desde 2006 não é revisto pela administração. Mérito da matéria, posicionamento contrário ao crescimento de loteamentos, uma vez que a infraestrutura do município não comporta um aumento populacional e tal crescimento urbano descaracteriza o perfil econômico agrícola de piedade. Sala das Comissões, 15 de 10 de 2020. Adelso Vieira de Jesus, membro. Vota em separado do membro da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Processo nº 7.595 de 2020. Projeto de Lei nº 34 de 2020 de Autoria do Poder Executivo. Com base no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 70 do Regimento Interno, apresento meu voto em separado, aditivo ao relator, por conta do ponto que aposento abaixo. Em que pese-se manifestação favorável ao relator designado, vereador, temos-nos compelidos a discordar parcialmente das razões apresentadas, especialmente pela necessidade de correção, através de emenda modificativa ao parágrafo único do artigo 5º, sem a qual o projeto não pode prosperar, se demonstra nítida a necessidade de se acrescentar a outros instrumentos de ordenação territorial municipal, aos quais não foram contemplados pelo Executivo no presente projeto. Sala das Comissões, 19 de 10 de 2020. Vereador Mauro Vieira Machado. Coloco em discussão a emenda ao projeto. Senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, funcionários desta casa, população aqui presente, Uma boa noite a todos. O que me traz aqui para discutir essa emenda, que foi de minha autoria, é o seguinte. Esse projeto de lei dispõe sobre a implantação de condomínios horizontais da zona urbana e de expansão urbana, conforme especifica. Então, é um projeto que vai regulamentar a questão dos condomínios. Enfim, gente, só que lá no artigo 5º, ele está de seguinte forma, no parágrafo único. Consideram-se leis municipais de ordenamento territorial, a lei de parcelamento do solo e código de obras e edificações. Só que não é somente isso. Tem mais leis que falam sobre ordenamento territorial, principalmente que no nosso município, que é o plano diretor do município, que está desatualizado, de acordo, de forma que está até apontado no parecer jurídico, e o zoneamento. E não estava sendo citado nesse parágrafo único. Então, essa emenda é somente estar adicionando o plano diretor do município e o zoneamento, para que isso realmente seja de uma forma mais clara, que tem que constar o plano diretor e tem que seguir as regras do plano diretor e as regras do zoneamento neste projeto. Com relação à emenda, somente isso. Obrigado pela atenção de todos e peço o apoio para que isso seja aprovado, para que isso entre, essa emenda seja considerada. Obrigado. Continua em discussão a emenda ao projeto. Não havendo mais o que ele discutir, coloco em votação, pelo processo simbólico, a emenda. Os que forem favoráveis, permaneçam, sem tais que forem conta que se levantem. A emenda aprovada por todos os vereadores. Coloco em discussão o projeto com a emenda. Com a emenda. Excelentíssimo senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, vereadores, funcionários desta casa, meu muito boa noite. Então, eu venho a justificar a minha discordância quanto a esse projeto que regulamentará todos os condomínios horizontais do município de Piedade, porque no meu entendimento eu vejo que o primeiro apontamento o município ele não tem um plano diretor. O plano diretor ele está defasado. Então, para você fazer um planejamento de um de um segmento para crescimento, se dizer, nesse caso de condomínios, ele teria que ter já o plano diretor. e não tem esse plano diretor. Esse plano diretor está sendo elaborado. Claro que eu sou favorável que seja feito esse ordenamento, mas primeiro eu tenho que ter o plano diretor. Então, foi um motivo que eu fiz o meu voto separado da comissão. Outro segundo ponto. Como eu venho do meio agrícola e eu fui colocado nessa casa por pessoas que vivem da agricultura, e eu ouço todo dia converso com agricultores, comercio com agricultores, peço desculpa para os colegas, que fica difícil a gente falar com máscara. Como eu tenho esse convívio quase diário com todos os produtores, na maioria deles eles não concordam com o que está sendo feito no município de Fiedade. É o terceiro zoneamento urbano que vem para essa casa. e está distorcendo a finalidade, a origem da população, da economia desse município que é extremamente agrícola. 70% do nosso PIB ele é agrícola. Ele não vende condomínio. Então, é isso que eu estou coloquei em separado respeito. Com todo o meu carinho, a opinião contrária, mais isso é o meu posicionamento. Porque eu represento um povo. Esse povo é o povo da agricultura, que sempre me questiona quanto a esses zoneamentos urbanos. Então, em nome deles, que me colocaram aqui, que meu voto é em separado. Contrário à aprovação, enquanto não tenha um plano diretor que dê o deslizamento para o crescimento ordenado do nosso município. Obrigado a todos. Continua em discussão o projeto. Obrigado. 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 Peço dispensa do cumprimento regimental. Volto essa tribuna novamente, só que agora para discutir o mérito do projeto. Bom, gente, a minha maior preocupação, também eu concordo em parte com o vereador Adelson, respeito a opinião dele, acho que é isso mesmo, a gente tem que colocar a nossa posição, está certíssimo. E minha maior preocupação também era com relação ao plano diretor desatualizado. Sempre foi isso, desde o início do mandato, vários projetos eu botei contrário, pensando justamente isso, no plano diretor desatualizado. Ultimamente, nós tivemos sessões aqui, audiência pública, para tratar sobre o plano diretor. isso me deixou um pouco mais aliviado, porque a gente sabe da importância que é o plano diretor no nosso município e esse projeto está totalmente relacionado ao plano diretor. Por quê? É um projeto que dispõe sobre a implantação de condomínios horizontais, de lotes em zona urbana e de expansão urbana, conforme especifica. Então, a gente só vai saber realmente onde pode e onde não pode ter os condomínios aqui no município de acordo com o plano diretor. Concordo perfeitamente com o novo vereador Adelson em relação a isso. E a minha preocupação lá atrás quando eu fiz aquela emenda é porque não estava sendo citado o plano diretor. Então, realmente ficava aberto. E de acordo com essas apresentações do novo plano diretor, atrasado, sim, porque isso era para acontecer em 2016, mas está acontecendo em 2020, está tendo essa discussão, a gente participa, a gente briga com relação a isso. para algum direcionamento de onde o município deve crescer. Eu tenho esse entendimento hoje de votar favorável a esse projeto porque esse projeto é especificamente uma coisa que regulamenta como que cria um condomínio aqui no município. É assim, 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 assado. Então, o que acontece? Ele está dando as diretrizes, digamos assim, de como realmente deve proceder esse condomínio. E diante dessa colocação do plano diretor que aparentemente está sendo atualizado, está sendo discutido, o meu voto está favorável. Até por isso que eu fiz essa emenda para deixar isso amarrado com relação ao plano diretor, porque na hora que o plano diretor for atualizado, esse projeto está dentro dessa questão. concordo também que esse projeto não é o momento dele, digamos assim, seria o certo terminar o plano diretor, mas ele está nessa casa e diante do que a gente percebe aqui está um projeto legal. Então, acho que tem que considerar isso, considerar esse esforço de estar atualizando o plano diretor. Esse é o meu ponto de vista. Respeito totalmente quem pensa o contrário, porque eu acho que a democracia é isso. Nós temos que respeitar a opinião de todos, mas eu voto favorável com relação a isso e principalmente também porque essa emenda que da minha autoria foi aceita e foi aprovada por todos, gente. Obrigado pela atenção. Continua em discussão o projeto. Não vendo mais quem queira discutir, coloco em votação pelo processo dos simbólicos que forem favoráveis, permaneçam sentados que forem contas que se levantem. Projeto aprovado pela maioria dos vereadores. Será encaminhado a comissão de justiça e a redação? Ah, tá. Não é? Encaminha para a comissão de justiça, né? A emenda já foi votada. Já. A comissão de justiça e a redação para a redação final. Projeto de lei 13.2020 da dominação da estrada municipal Francisco Costares da Luz à estrada PDD 060 no bairro dos Luzes. Projeto de decreto já foi lido. O senhor dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres. comissão de justiça e redação. Processo nº 7.603 de 2020 Projeto de lei nº 13 de 2020 de autoria do vereador José Nézio Xavier Lemes da denominação da estrada municipal Francisco Sales da Luz à estrada PDD 060 no bairro dos Luzes. Parecer Após a devida apreciação em consonância com as prerrogativas desta comissão e com o respaldo do parecer jurídico não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões 13 de 10 de 2020 Samuel de Oliveira Guimarães presidente José Nézio Xavier Lemes vice-presidente e Benedito Alves dos Santos membro. Em discussão do projeto senhor presidente mesa constituída vereadora Marli nobre de vereadora população presente vocês que nos acompanham através do Facebook boa noite a todos. Esse projeto aqui da minha autoria da PDD 060 Francisco Sales da Luz eu gostaria que os nobres vereadores e a vereadora Marli também aprovassem esse projeto que é uma estrada de grande escovação de produto é uma estrada que todos os nobres vereadores conhecem e nós precisamos aprovar esse projeto para legalizar esse ponto de estrada que liga a SP 250 até o Sarapu dos Luz e os demais bairros também ela faz uma interligação com a Malafaca o bairro da Malafaca e também o Sarapu dos Lima então é uma estrada que ela sendo legalizada é uma estrada de também como todas as estradas do nosso município de grande importância então eu peço aos nobres a aprovação desse projeto obrigado senhor presidente continuo em discussão o projeto não havendo quem quer discutir colocou em votação pelo processo simbólico que foram favoráveis permaneçam sentados que foram em conta que se levantem projeto aprovado por todos os vereadores não havendo mais matéria na hora do dia antes de encerrar convoco o senhor vereador para uma sessão extraordinária a seguir para o projeto de lei 37 de 2020 que autoriza o poder executivo municipal construir subvenção especial e transitório peripida três meses a Santa Casa de Misericórdia e Piedade então fico convocado os senhores para uma sessão extraordinária em seguida agradeço o presidente dos senhores vereadores senhores presentes senhoras declaro encerrado a presente sessão